Olha, ó, ó É somente ela que me satisfaz Lembra dessa música aí, ó Você só colheu o que você plantou Laírta e seus teclados Onde andarás, meu amigo Laírta? Olha o sucesso Ah, hoje é de... Ó, é a Destor, essa música é pra ti aí, ó Olha, ó O que que ela significa pra ti, a Destor? Ei, olha pra mim Este é o homem aí do Master, cara Dos intervalos de comandar a programação local De comandar a rede do SBT Parabéns, a Destor, pelo dia de hoje, cara Acho que é pouco A Destor, o A Destor é uma pessoa muito querida aqui Nossa, companheiro nosso Cara de boa ídola E outra coisa, ele é sócio da Metal Nobre Que vem, mostra aí como ele é sócio da Metal Nobre Lá do canto da Fabril Mostra a Metal Nobre aí pra tu ver Ele é sócio de lá Do meu amigo Atila Lá não, Atila, ó Lá o Atila tem Fabrica Joia Faz conceito Faz serviço Tá aí os telefones da Metal Nobre Pra você ligar, ó Tá anotando aí? Vai anotando a nossa telefone Fala com a Destor também Que ele tá na crista da onda Joga o zumbido no ar Vamos lá No ar No ar, zumbido Oferecimento Óticas Diniz Pra ver você feliz Olha, veja bem O ISFAM Vistoria Obe do Parque Cidades Históricas No centro da capital Atenção, comerciantes Prestem bem atenção pra esta matéria aí Veja lá, vamos lá A vistoria começou na Praça Deodoro Onde o prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior O superintendente do IFAM No Maranhão Maurício Itapari A presidente do Instituto Cátia Bogea Além de secretários municipais Percorreram os canteiros de obra E acompanharam os serviços de requalificação As obras estão adiantadas E aos poucos Transformam a paisagem no centro da capital Um grande investimento Que tem sido feito Em toda esta área As obras sendo Sendo tocadas pelo IFAM Com o apoio da prefeitura Uma parceria muito importante Que quem ganha é a cidade de São Luís E a previsão de ainda neste semestre Poder estar entregando Estas obras tão importantes Para a nossa cidade A Praça Deodoro vai ganhar Banheiros públicos Mobiliário urbano Lixeiras e nova iluminação Mais eficiente A Praça do Panteão Também recebe intervenções E foi o segundo local da vistoria O investimento total do projeto Que inclui a revitalização De todo o entorno É de mais de 35 milhões de reais Esse complexo contempla A requalificação urbana Da Rua Grande Da Praça Deodoro Da Praça do Panteão Das Alameda Silva Maia E Gomes de Castro Investimento do governo federal Da ordem de 36 milhões de reais Os recursos estão garantidos E é uma obra de suma importância Para a revitalização Do nosso patrimônio histórico A vistoria foi concluída Na Praça da Mãe d'Água Que ganha limpeza mecânica E química na fonte Para a remoção de resíduos A obra do complexo está inserida Nas ações do PAC Cidades Históricas E se configura como um dos maiores investimentos Já realizados aqui no centro de São Luís Só o complexo da Praça Deodoro Com a Praça do Panteão As Alamedas e a Rua Grande São 38 milhões O esforço foi muito grande Diante das dificuldades que o país está passando Mas nós conseguimos garantir Os recursos estão absolutamente garantidos Então nós vamos devolver A população de São Luís E a todos que nos visitam Uma vez que nós somos um sítio Que é patrimônio mundial Nós vamos devolver a dignidade desse local Sabe desde quando que eu sei que a união faz a força Desde pequenininho Todos nós sabemos disso Olha o Ricardo Teixeira Doutor Ricardo Grande odontólogo da cirurgia estética Olha aí Olha aí o telefone 3220-0469 Lá no Rio de Janeiro Vicente e Sara 429 Abraço doutora Miélia A todos vocês que moram no nosso coração Por estar deixando as pessoas felizes nesse Maranhão Não é não? E não esqueça Fecha dos Pais Yacht Club dia 10 de agosto Convite todos os shoppings de São Luís Adquira Leve o seu pai para ser feliz Mais do que ele é E o que ele faz por você Um beijo Até amanhã Tchau